Essas voltinhas que parecem tão inocentes, a primeira dica que eu dou é converse com as pessoas da sua região, com a sua vizinhança, tá? Isso porque o gato, ele anda em torno de 3 quilômetros em volta aí, ele pode andar até 3 quilômetros em volta aí da sua casa, né? Então ele provavelmente, ele vai estar aí perto da vizinhança. Então, aproveita esse momento, então, que você está conversando com a vizinhança, já coloca cartazes com foto do seu gato, né? Então, olha, perdeu-se esse gatinho, é importante ter a imagem dele colorida ali, né? Para que as pessoas vejam as cores que seu gato tem. Conversa com as ONGs da sua região, com protetores. Outra forma muito eficaz são as comunidades. Então, os grupos, aquele grupo do condomínio, aquele grupo do seu bairro, as comunidades no Facebook.